A via da comunidade é de pedra irregular. Vários buracos no percurso dificultam o tráfego. A obra de asfalto foi planejada em 2019, mas só agora foi anunciada para os moradores. Com essa situação da pandemia, a gente acabou tendo que fazer todo um replanejamento, na verdade. E agora a gente conseguiu já ter uma boa visualização do cenário financeiro, enfim. E a gente pôde anunciar aqui para a comunidade essa boa notícia. Uma obra que será feita com recurso do município, que a gente não conseguiu recurso do Estado e nem federal. Após a listação, que é dia 16, a gente vai ter então o início das obras. E na expectativa de outubro, a gente já está trabalhando aqui para entrega em novembro. Este é o oitavo trecho de asfalto no interior de Pato Branco, 2.600 metros. Custará mais de 2 milhões. Funciona assim, duas licitações. A base é uma licitação, as britas graduadas que a gente aplica. A mão de obra da aplicação do estudo é a prefeitura que faz, a minha equipe da Secretaria de Agricultura. E a gente tem a licitação que vai acontecer agora, é a licitação da camada asfáltica apenas. Então a camada asfáltica, ela vai partir aí de 1 milhão e 100 mil reais. E aí tem todo o trabalho da brita graduada, aplicação e tal. A gente estima que fica algo em torno de 1 milhão de reais o quilômetro. Ou seja, é uma obra que estima aproximado de 2 milhões e meio.